Uma pessoa que é o grande Luciano Tigre, que eu penso que ele já esteja por aí. Alô, alô Luciano. Opa, está me ouvindo? Estou sim, senhora. Opa, então já me sinto aqui. Boas, Luciano. Olha, obrigado por teres aceito logo o convite para estares aqui presente, amigo. Dizer-te que é uma honra também ter-te aqui e nada melhor do que finalizar este congresso com a tua presença e com a tua sabedoria. Por isso, não me adianto muito, a tela é tua. Maravilha. Muito obrigado aí, Paulo, pessoal todo que está participando do congresso. É uma grande honra ter sido convidado, estar presente de alguma forma nesse congresso, aproveitando esse encurtamento de distâncias que a tecnologia consegue proporcionar para a gente. e me coloco à inteira disposição de todos vocês que estiverem acompanhando para somar, para colaborar de alguma forma com as poucas coisas que eu sei. E nessa troca que é contínua entre todos os preparadores, sobrevencialistas, o mestre Batata estava há pouco tecendo as suas considerações. E a gente vai somando, agregando. Eu sou muito da área da sobrevivência, mas a sobrevivência, o sobrevencialismo, o bushcraft, eles acabam um se anexando ao outro, um somando para o outro. E tu vê, você está aí do outro lado do grande Atlântico e a gente está aqui trocando figurinha. Então, isso realmente não tem preço. A gente é uma grande tribo global, que vem desde a parte ancestral até essa parte mais contemporânea. A gente vai somando esforços para um ajudar o outro. Então, uma grande honra. Obrigado pelo convite, Paulo. É isso, obrigado, eu. A tela é tua, portanto, podes dar início aí à tua sessão com o pessoal, trazendo aí um bocado do teu conhecimento, falando um bocado aí também da tua experiência e da tua vivência que tiveste. O que eu posso dividir aqui, o que a gente acaba fazendo nesse tipo de encontro é que cada um traz a sua mochila de conhecimento para explodir essa mochila de alguma forma aqui e a gente poder trocar figurinha. A gente realmente poder crescer um com o outro de alguma forma. Eu estou na sobrevivência há muito tempo, profissionalmente falando. Eu acredito que dá para falar que eu estou há uns 25 anos, aproximadamente, bem focada mesmo, trabalhando com a sobrevivência. Olha, é muito aprendizado todo dia. Impressionante, o pessoal que está acompanhando o congresso, que vai muito para o mato, há de concordar comigo que todas as vezes que você pisa no mato, na natureza, você sempre tem muita coisa para aprender e você acaba aprendendo muito a cada vez que você vai para uma incursão ali natural. Com o passar do tempo, depois de acompanhar muito o trabalho do meu avô, depois de viver 10 anos na Amazônia, em contato com índios, ribeirinhos, mateiros, depois de visitar muitos biomas do Brasil, depois de trabalhar, inclusive, ali no Discovery Channel com a gravação do Desafio das Duplas, visitar muitos locais ali inóspitos da Colômbia em si, eu acabei reforçando muito aquilo que eu chamo de base, que eu acabo utilizando no meu trabalho, que é a ancestralidade. Todas as vezes que eu estou na natureza, eu percebo que pisou, saiu fora de uma cidade, saiu fora de tudo aquilo que a gente tem de facilidade contemporânea, você literalmente voltou no tempo. Essa que é a grande verdade. pisou para fora de casa, para ir fazer um acampamento simples, você levou a sua mochila contemporânea, com os teus itens, os teus facilitadores, digamos assim, e por mais que você tenha eles, você voltou no tempo, porque você está em meio à natureza e você vai ter que dançar conforme a música dela. Você pode ter levado uma tarpe muito boa, uma cobertura muito boa para você se abrigar das intempéries, e como já aconteceu comigo, você ser colhido por uma tempestade de granizo, uma tempestade muito forte, que de repente rasga, fura, arranca a tua tarpe ali, porque era uma ventania que você não estava esperando. E aí você vai ter que fazer aquilo que a humanidade foi configurada pela evolução para ser maestra em fazer, que é adaptar, que é literalmente contornar as adversidades. No meio do mato, na natureza em si, a gente sempre vai ser surpreendido. Por mais experiência que você tenha, você sempre vai pisar ali na condição de aluno. Não tenho o que fazer, eu não consigo visualizar de outra forma, porque parece que quanto mais eu estou no meio do mato, quanto mais eu estou na natureza, mais coisas precisam ser aprendidas. Eu tive que pegar toda a minha bagagem de conhecimento e aplicar todas as vezes nos cenários mais diversos. Eu já estive em seis desertos aqui da América do Sul, por exemplo. É um grande exemplo que eu posso dar. E em cada um desses cenários, em cada um desses desertos, você pode pensar que o deserto vai ter sempre uma mesma configuração para todos eles, mas não é assim que funciona. Você sempre vai ter uma biodiversidade muito característica em cada um deles. Os seis desertos que eu visitei, por exemplo, todos eles tinham peculiaridades que eram distintas apenas de si. Entende? Eu não tinha, por exemplo, o que eu encontrei no Atacama, no Chile, eu não encontrei em Guarira, na Colômbia, que é o deserto mais ao norte aqui do continente sul-americano, extremamente pesado, extremamente difícil. Então, você vai ter que usar uma mescla de sobrevivência, sobrevivencialismo, já chegando com itens preparados, e bushcraft, pegando os recursos que você tem ali no local e readaptando eles para poder ter êxito. Eu fui trabalhar lá, fui gravar o desafio em dose dupla para o Discovery Channel lá e tive que usar tudo o que eu tinha na minha mochila de conhecimento e faltou coisa. Essa que é a grande verdade. Eu estou vendo que tem uma galera no chat aqui do Congresso, muitos de vocês. Eu estou vendo aqui que eu conheço alguns, outros eu não conheço. Então, vou deixar um fortíssimo abraço para todos vocês. Estão tecendo comentários aqui. Black Fox, Família, Nana, Mônica, Ione. Tem um Mad Max aqui, o nome de um filme que eu simplesmente adoro. Maísa, Portugal, forte abraço. Angélica, Cristina, Mônica. Estou acompanhando o chat aqui pelo computador também, pessoal. Helena, Red Fox, olha só. Deixar um forte abraço para todos vocês aí que estão fora do Brasil, para todos vocês que estão aqui no Brasil. E assim a gente vai trocando as figurinhas. O Paulo me convidou para fazer parte desse congresso aqui e eu acho que eu poderia contribuir falando um pouco sobre essas experiências que eu já tive. Quanto ao treinamento de pessoas na natureza, as minhas incursões que ocorrem de longuíssima data, faz muito tempo que eu vou para o mato. Muito tempo mesmo. Estou desde criança indo para a natureza, para aprender com ela, para entender como as coisas funcionam. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar no chat aqui nos comentários que eu vou me esforçar aqui para responder da melhor maneira possível. Eu ajudo aqui também quem estiver no Zoom, se quiser colocar a questão, esteja à vontade. Isso. E uma coisa interessante que eu acho que dá para a gente colocar, eu tenho citado muito isso em palestras, que a raça humana fez coisas muito diferenciadas no mundo natural. Se a gente for comparar com os outros bichinhos que vivem no planeta, a humanidade se diferenciou. Inclusive, eu converso muito com o clã da sobrevivência aqui no Brasil sobre isso. Eu chamo esse tópico de ancestralidade humana. A gente não percebe que no nosso próprio dia a dia, a gente acaba praticando muita sobrevivência, muita preparação. O pessoal vai ficando maceteado. É quase que inerente ao ser humano. Assim como era na era primitiva, o cara preparar o bornal dele com utensílios que ele ia usar quando ele se deslocasse da aldeia do clã dele, ele ia levar um machado de pedra, ele ia levar uma lâmina, ele ia levar uma lança. De repente, ele ia levar até mesmo uma carne dissecada, uma carne processada, defumada, que ele tinha preparado na fogueira para poder utilizar durante uma caçada, durante uma grande viagem. E a gente continua fazendo isso. No passado, o bornal ia com uma carne defumada. Hoje, o cara pega um pacotinho de bolacha e coloca na mochila para ir trabalhar o dia inteiro e voltar no final do dia. É a preparação do dia a dia, a mais básica que a gente tem. E eu acho que de todos os itens assim que mudaram a história humana, eu costumo dizer que esse tipo de coisa aqui, eu acho que foi o primeiro e o mais impactante de todos. Isso aqui é uma das machadinhas de pedra que eu tenho e as quais eu já reproduzi. Essa aqui é real, ela está emprestada do pessoal da arqueologia. E essa aqui está datada em aproximadamente 9 mil anos. E eu já reproduzi essas peças aqui e testei e trabalhei a efetividade delas durante as minhas atividades de sobrevivência. E você pega um machado contemporâneo e compara com isso aqui, é impressionante como, mesmo sendo pedra e distante no tempo, isso aqui acaba funcionando e foi uma das coisas que fez toda a diferença lá atrás para a raça humana chegar onde ela está hoje. e eu sempre penso muito nesse tipo de contexto quando eu estou trabalhando na natureza, porque eu pego uma machadinha pronta, uma machadinha contemporânea como essa daqui e desemboco todo, faço todo o meu trabalho, o meu serviço acontecer. E eu já trabalhei muito, comparando essas duas ferramentas aqui, as artes mais contemporâneas com as artes mais primitivas. e a única diferença é o lastro de tecnologia mesmo, porque a gente só gastava um pouquinho mais de energia para trabalhar com essa ferramenta primitiva, mas tinha que fazer o mesmo trabalho, que era derrubar o material vegetal para construção de abrigo, para, de repente, montar uma armadilha, fazer alguma coisa nesse esquisito. Então, a gente só mudou mesmo o modus operandi quanto à tecnologia, quanto àquilo que você tem disponível para trabalhar. Mas a raça humana começou a se diferenciar porque ela começou a lascar pedra, usar ferramentas de corte para amplificar tudo o que ela estava precisando ali no meio natural. E a gente foi avançando, foi avançando, possivelmente, logo depois, a gente começou a esfregar a ponta de madeira, a ponta de lança, alguma coisa assim, em madeira mais dura para melhorar a ponta dessa lança e acabou produzindo ali fumaça. E aí começou a perceber que, opa, de repente, aquilo que a gente vê ali no meio do mato ali, naturalmente, né? Cai um raio, começa a pegar fogo lá. Ah, tem atividade vulcânica, tem esse tal de fogo aqui. Ó, tô esfregando madeira e tá saindo fumaça igual lá. Vamos tentar dominar esse negócio. Então, a raça humana, ela veio caminhando ao longo do tempo e sempre com esse melhoramento. Eu tô citando isso porque acaba sendo inerente ao ser humano, na minha humilde opinião, acaba sendo inerente a atividade humana querer melhorar, querer estar sempre um passo à frente com relação àquilo que você pode fazer, né? No ambiente natural ou na própria vida, do dia a dia. Não sei quantos de vocês costumam ter contato com essas artes mais primitivas, mas a gente acaba sendo catapultado, jogado pra dentro disso de uma forma ou de outra. Acaba acontecendo, né? A gente acaba, em um momento ou outro, se pegando numa situação onde você vai ter que usar essas artimanhas que a raça humana sempre utilizou, né? De reconfigurar o elemento natural pra poder fazer as coisas acontecerem. Sim, temos aqui algum pessoal que está habituado a praticar essas artes. Temos aí o Jean, que está mais habituado a não ter grande material, não é, Jean? É. É que acaba sendo aquilo, né? A gente sempre vai utilizar o melhor que a gente tiver, né? Eu costumo treinar muito as dificuldades em se dar sobrevivência em si. Eu costumo dar muito, não a cara, mas as mãos pra bater, né? É esfolar mesmo a mão aqui trabalhando essas artes primitivas pra entender como é que era no passado e como seria numa situação atual se você não tivesse o recurso, né? Se você não tivesse um backup, uma mochila bem acondicionada com os itens que você vai precisar e os facilitadores que a gente precisa pra fazer a coisa toda a coisa toda acontecer, né? Nunca vai ser fácil trabalhar no ambiente natural e eu digo hoje isso, depois de muitos anos aí trabalhando na natureza, essa semana que vem agora, a partir de amanhã eu vou estar no mato também trabalhando, montando uma sobrevivência muito grande, um pouso forçado de avião, vai ser uma simulação. A gente vai ter muita pessoa envolvida ali como aluno pra entender inclusive a dinâmica e a complexidade que é trabalhar com muitas pessoas ali depois de um pouso forçado, né? Caso hajam sobreviventes, o gerenciamento não só do elemento natural pra você sobreviver esperando o resgate chegar, mas principalmente o gerenciamento das pessoas vai ser um negócio muito complexo. A convivência acaba sendo um quesito de sobrevivência às vezes no cenário que é extremamente difícil de você gerenciar. A gente pode ver isso por exemplo na pandemia. Você manter uma disciplina dentro de uma configuração global ali pandêmica cada um tendo que fazer aquilo que é necessário pra que você não acarretasse ali algo negativo dentro de uma pandemia que é uma situação extrema de sobrevivência ali, né? Pro planeta nesse caso. Você vê que ter a disciplina necessária pra muitas pessoas foi um trabalho absurdo, né? Se manter em casa usar máscara aquela coisa toda, né? Usar o álcool em gel essa coisa arada toda e diante de um cenário de você ir pra natureza e se perder com um grupo de pessoas ou pouso forçado de aeronave é a mesma coisa. Então essa semana eu vou estar trabalhando no mato e mesmo que eu já tenha mesmo que eu já tenha um local preparado pra cada sobrevivência que eu monto eu tenho que ir lá e começar tudo do zero fazer tudo do zero acontecer novamente. E é sempre a mesma coisa, cara. Mesmo que seja um local já previsto pra isso você vai pro ambiente natural e vai ter muito trabalho pra fazer tudo acontecer. Como eu costumo brincar se você quer conforto você vai ter que ficar em casa. No meio do mato você vai ter o quê? trabalho, na natureza você vai ter trabalho. E até mesmo no Bushcraft às vezes a gente vai eu vou só com o quesito de contemplar entalhar uma madeira ficar só lá numa boa trabalhando lá ou só contemplando a natureza e mesmo assim dar uma baita de uma trabalheira. É assim que a coisa funciona. O Black Fox colocou ali descomplicada Luciano Tigre. A sobrevivência A sobrevivência A sobrevivência está colocando a sobrevivência é diferente para cada um. Cada um tem a força de se forçar dentro da sua realidade. É a maior verdade isso. É uma grande verdade isso. Sim, faltava aqui a pôr um bocadinho a desafiar. Porque eu sou mais da linha da sobrevivência portanto da linha do Bushcraft e não tanto da questão do preparacionismo e assim portanto faço o voo para o mato como nós temos aqui no sentido de procurar uma conexão com a natureza e isso passa um bocadinho por despir os artesialismos lá os tais itens facilitadores e esse equilíbrio entre pronto não levar nada e ter que produzir tudo que é quase uma utopia mas consegue-se mas também para usufruirmos e contemplarmos mas também criar aquele ambiente de equilíbrio entre aquilo que tu levas o minimalista e a tal conexão e a tal interação com a natureza aproveitamento de recursos naturais e a tal interação e a tal interação e a tal interação